A CIDADE NO BRASIL Eu estou colocando o mesmo mesmo no mesmo caso comentário, o que é o que é o que é a música? Nós estamos a ter uma bela de uma de uma de uma de um 32. Quando as vezes são produzidas 183 mil toneladas de lixo por dia, Cada pessoa gera diariamente cerca de um quilo meio de lixo, dependendo do local onde má e do poder aquisitivo. O problema é que esses objetos nem sempre chegam em seu caminho adequado, que seria esse caso em a reutilização dos sucos e a reutilização dos orgânicos, o que acaba levantando os lixões do país. Mas, alguém segue no lixo, é possibilidade de transformá-lo em uma fonte de renda no meio da arte. A senhora é sobre a ética, ministra, nasceu aqui no estúdio, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Mariana Nascimento. Olá, Mariana, bem-vinda. Obrigada, tudo bem. A senhora é a senhora, com a direita adjunta da Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia do Sobral Nacional Glasses ou Dan. É um prazer recebê-la, Glaucia. Obrigada, Cláudia. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos conhecer um pouco do trabalho de quem transforma o lixo em arte. E o lacre gelato, a sua bebida, está em ouro. Esse pequeno alumínio tem o papel principal nas mãos dessas mulheres. Eu comei em muitas linhas que surgem tropas como essas. Duas, carteiras, bolsas, curtinhas, acessórios e até um vestido. Desde o primeiro momento que eu transformei o primeiro lacre, a minha sensação é de satisfação. Bom dia, crescimento. Bom dia, alegria. O projeto faz parte da cooperativa Companhia do Lacre. O projeto surgiu em 1992. Ao dar a juntar a preservação do meio ambiente com a eficazem do alumínio. O trabalho é a fonte de linda para muitas donas de casa, aquaventadas e mães de família. Emprega mais de 30 mulheres. Durante a confecção das peças, a troca de experiências, segredos e muitas delas usam a atividade como terapia. Dona Marilice estava com depressão quando entrou no grupo. Mas foi o momento que começou a costurar o primeiro lacre, percebeu que a vida iria mudar. Eu vi que eu entrei e aí eu me senti útil na minha vida. Para mim, o meu dinheiro que eu ganho, eu compro o histórico e o meu neto, né? E aí, eu moro, 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 moro. Ela está comunicada para as artesãs. Ela que adorou a bolsa que comprou, da gente, manda diretamente a mensagem da artesã que nós compravam a bolsa, né? Ela está muito linda e que nós, que continuam com o nosso trabalho. Hoje, elas produzem mais de 100 produtos por mês e são vendidos em feiras exposições. Ganham em média um salário mínimo e meio. Por ano, cerca de quatro toneladas de ar que estão retiradas do lixo com a ajuda do trabalho de cooperativas de catadores. Além de ajudar no meio ambiente, né? Que é uma coisa que faz com 500 anos, faz com dificuldade na terra, né? Ainda tem as famílias, né? Que estão em casa sem fazer nada, só o marido trabalhando e ajuda na renda, né? Familiar. Então, em casa, em Brasília, a gente faz também respeito a todos os estudantes. Eles custam materiales e incluídos de lixo de casa e das ruas. Sendo ricos, os chaves, pregos, testas, metais, peças e até cabeças de gêmeas. Muitos materiais usados também estão no colírio do meio ambiente, como a lua e a planta. Tudo que é para essas coisas. E aqui, outros lugares, está lá mais rápido. Aqui neste curso, o jovem é atendido para a consciência ambiental e o talento dos jovens com a data esposa. Os alunos, ao ano cheio, em sua colagem, ficam os materiais fiscais. Descobem, ao cabo, ao trabalho, a importância de transformar o que é conteúdo e isso é uma arte. Fica diferente, né? A gente usa as tintas, a gente usa cola, a maturada no contorno, mas a gente até sinta. O maior valor é que a terra, a areia, é uma coisa que a gente acha no lixo mesmo. O que nós vimos antes que tem muito interesse, é o que nós vimos antes. Agora, nós passamos a ver com o critério, passamos a avaliar, passamos a estudar o próprio histórico dos materiais, né? Além de melhorar o quadro e o detalhe com aspectos diferentes, acaba ajudando o meio ambiente, modificando completamente a tela. O que nós vimos antes? O que nós vimos antes? Léssia, como é que o Sobral pode ajudar as pessoas que querem montar uma cooperativa a realizar realmente a formação desse negócio? O que nós vimos antes? O ano passado, nós lançamos o termo de referência do Federal Nacional, que trata como o Federal vai se posicionar com relação à política nacional dos editores. Um dos nossos restos prioritários é justamente resíduos. Até esses cooperativos recatadores, é uma das nossas unições. A gente pode apelar na formalização dessas cooperativas, na capacitação das cooperativas, na identificação dos melhores eixos produtivos das cooperativas. E qual é o primeiro passo? Os professores devem procurar o Sobral? Bom, a primeira coisa é procurar o Sobral para ter melhor orientação. Sempre, no atendimento ao Sobral, você pode dirigir o Sobral mais fácil de se expor, ou mesmo por contato com os nossos direitos químicos, que são de 70 os direitos químicos, para ter melhor orientação. Existem alguns princípios do cooperativismo que devem ser respeitados. Nós temos alguns programas dentro do Sobral que cuidam disso. A companhia da cooperação, e tem os meus coletivos, todos para organizar e orientar melhor a formação dessas cooperativas. Mariana, o governo também apoia a formação de cooperativas recatadores? O governo federal, principalmente do último governo para cá, ele tem investido muito no apoio e na formação dos cooperativas recatadores. Inclusive, é um dos pilares da Política Nacional do Projeto Histórico, que é o Pilar Social, e é um dos donos escatadores. Então, tem um conjunto de ministérios que tem investido em diversas ações para viabilizar e orientar a organização dos escapadores no cooperativo. E qual é a importância dos escapadores? Uma das metas do Plano Nacional de Reservos Tórios, uma das metas mais ousadas, e ambientalmente falando, que eles têm que atingir com mais veemência, é a reciclagem. Porque, através desse caso, se pode alterar diretamente a cadeia produtiva de cada produto. Então, você economiza matéria-prima, você economiza no estande de gás ou peito-estufa, você pode incluir, promover a inclusão social de fato, né? Provejando, no Brasil, tínhamos 600 mil escatadores, então, são 600 mil pessoas que vão ser incluídas para recuperar na reciclagem, que não é muito, por causa da reciclagem. Os escatadores, eles são, eles todos são os catalisadores, eles são quem podem promover isso para mais propriedade. Agora, Mariana, a política Nacional do Solri risco é de escrever a extinção das missões. O governo já está até pensando numa alternativa, para que esse escatadores não tenham que ser a única fonte de venda? Na maioria das vezes, o cacadé se prevê mesmo, né, do hangar que é com o lixo, e essa operativa vai para algum tipo de venda. Até mesmo, as pessoas vão comprando o do outro. Elas compram os lácteos de latinhas e cacadores. Quando as pessoas acabaram, o governo já está passando uma alternativa de venda para essas pessoas? Sim, claro. Para finalizar as questões, a gente tem que dar alternativas ou a destinação final é ambientalmente adequada do grupo devido. Então, é muito par a grande importância da reciclagem dos tratadores, porque o governo vai investir em a ter semifade. Mas o ator, ele vem acompanhado de triagem, que vem com o tomo de separação do mundo, que começa dentro do caso, e aí uma inovação da Polícia Nacional de Resíduos foi incluir todos os cidadãos no processo de reciclagem. Todos nós somos responsáveis pela reciclagem das órgãos de rádio. Então, você começa a estar no lixo em casa, esse lixo vai para uma cooperativa, né, ou então os tratadores vão ter um... pode ter um corpo de um televoluntário, pode ter um galpão de triagem, quando esse lixo vai ser selecionado, por tratadores, que agora a intenção é que eles não caem... a catástoma do lixo já está perdido. Então, os tratadores, eles vão... eles vão separar numa cooperativa, eles vão separar os lixo, eles vão ter horário de trabalho. e isso é uma forma de inclusão da população social, e é uma forma de separação do lixo, dos dois lixos, que agora a gente fala de desidressórios, né, e isso é o rejeito, é o que já não tem mais nada para fazer, e eles que vai estar seco. Entendi, então o lixo é aquele que não pode mais ser reaproveitado. É, e agora pela lei é rejeito. Entendi. Rejeito vai estar seco, o que é reciclável, se separa-se e dá a definição ambientalmente correta. Então, os tratadores que fazem a arte com lixo são muito importantes, porque eles, por trás dessa arte com lixo, também tem uma série de paradigmas e de comportamentos que vão... vai se mudando. Tem outra visão do que o lixo. O lixo agora é regido e o olho pode ser feito, tem outra coisa que podem ser feito. Então, é um trabalho de educação ambiental para vocês. Sim, sim. E no caso da arte com lixo, ele muda a visão para que todos nós que vamos adquirirem ser uma coisa que não serve para nada. Exatamente. Que graça. O seu bairro lê no lixo uma possibilidade de negócio mesmo, não é? Sem dúvida. Ainda, até 2014, o Plano Nacional, ele prevê que as microrregiões vão ter que ter planos específicos para a solução desses problemas das lixões. E os portadores, eles são atores principais aí dentro desse processo. Então, eles serão atores interessados aos governos locais. Sem dúvida nenhuma, os portadores atuam nessa cadeia na formação de negócios. e os portadores, que têm oportunidades. E eu tenho essas oportunidades que a gente tem feito. Os portadores, eles têm que, primeiramente, eles serem organizados, contínuos. É muito importante a educação participativa. Às vezes, é um voluntário dentro desse processo. Então, como falou a colega, a grande importância é a educação ambiental e, também, a educação para o cooperativismo. Porque o ser cooperado é o grande problema e a grande causa desses fracassos que a gente pode encontrar. Então, trabalhar na base, no sério do que é uma cooperativa e como ela deve se organizar e atuar, estão mortados, executando esses negócios, é fundamental. E é para isso que nós temos, por exemplo, o Programa Cultura da Cooperação. Nós cooperação é uma das termas de empreendimentos coletivos. Nós temos outras termas, também, que podem ser propriadas e acessadas. Nós temos algumas publicações que podem ser adquiridas no próprio portal federal, Balsá, com Bailoud, que são muito mais coletivos. E o outro vai ter mais com o uso dos cérebros, das cooperativas, no site do federal. Existem-se em Pabilidade, o www.tiputabilidade.com.br e o www.com.br. A gente vai continuar conversando sobre o sexto e um pouquinho mais também sobre educação ambiental, mas no próximo bloco, agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. A gente vai continuar conversando sobre o sexto e um pouquinho mais também sobre o sexto e um pouquinho mais. que traz para a força dos alunos essa questão da educação ambiental. Ou essa almoção de chuva faz com que tenhamos adultos não-conscientes? Ah, sim. Sim, com certeza. A educação ambiental, ela está na base de toda mudança que a gente quer ver em relação ao meio ambiente, em relação a resíduos. Bom, e outra, ela é tão importante que na Polícia Nacional de Serviços nós temos um comitê no caso ministerial que trata da implantação e do acompanhamento dessa polícia. Dando desse ponto, nós temos três grupos técnicos que dão subsídios de apoio. Três, não, desculpa, são cinco. E recentemente, o PONTO foi formado e vai ter a primeira reunião de abertura esse mês, que é a educação ambiental. porque a implementação e o sucesso de uma Polícia Nacional de Resíduos ou de qualquer outra polícia que envolva um tema, como a maioria dos fundos de abertura são, que tem que ter uma mudança de comportamento, que não é só investir dinheiro e investir tecnologia, tem que ter uma mudança maior em nossa sociedade como um todo, que envolve, necessariamente, educação, e no nosso caso, a educação ambiental é o que vai dar sustentabilidade a esse plano. E nós temos até um desprezo para começar a tratar a educação ambiental, voltando para os planos, né? E incluindo as escolas, claro, e inclui o próprio governo, a sociedade, indústrias, empresas, indústrias, profissionais, profissionais, profissionais. Inclusive, Carolina, é muito importante a educação ambiental, porque, assim, tratar, destinar a educação ambiental, isso é uma tecnologia que a gente usa no final do processo. Hoje, o que importa é a gente ter uma nova atitude, mudar o comportamento para evitar o desuso de tesouros virados. Então, na hora do consumo consciente, isso tudo faz parte da educação ambiental. A gente tem que compensar na hora de fazer as tesouras. Qualquer coisa, se você dá um salto e você está, ah, vou comprar duas dúzias, eu preciso de uma. Então, é realmente uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Então, é muito importante ver os pais, eles estão aprendendo com as crianças, o que elas trazem esse bebê de casa, lembra? Nós conversam com os pais, ah, pai, hoje está o início da escola, como eu to com essa tarefa, como é que eu desperto a bolsa aqui em casa? O que eu faço com o resto das verduras, das trutas que saibam na nossa coladeira? Então, as crianças trazem essa nova abordagem e esse novo pincel para a nossa geração no final e não tivermos a oportunidade de ter educação ambiental nas escolas. Sim, nós temos o famoso camisetas, não é? Teve a desliga utilizado esse plato da cidade, nós não somos aqui. É, nós já temos até o ano. O ano, não é? E traz também, agora, tem o vetor certo, que vem antes de tudo, por favor. Antes de você comprar, se você consumir, antes de você editar, se repensar, se repensar, se repensar, se repensar, se repensar, se repensar, se repensar. Eu não sei se eu for certo, mas eu sinto que o Brasil, ele tem o diferencial, porque eu não sei se é porque temos pessoas muito talentosas aqui, ou se pela própria condição de vida, né? Essas pessoas conseguem enxergar novas formas de sobrevivência, não é? Mas eu queria saber como o Brasil gosta disso, não seria uma correlação a esse tipo de negócio que a gente consegue acabar mostrando para o resto do mundo? Como aconteceu com as moças da Companhia do Lacre? Eu te vudei, Karina, porque o brasileiro é um empreendedor máfia. Nós nascemos com um aguçado de empreendedorismo. É um dos países mais empreendedores que se há no mundo. E a criatividade do povo brasileiro também. Porque eu quero acordar todo o mesmo, muitas vezes, ele travando a nossa cidade. Uma ocasião tais com que nós nos responsabilizamos cada vez mais nas alternativas de sobrevivência. O brasileiro é o ativo por natureza. Agora, independente disso, para ele, existem muitas pessoas hoje trabalhando na seriedade desse processo. Não está na dúvida nenhuma de que o catálogo, ele hoje, o ator que estava não mais relevante de todo o processo, mas um ator fundamental e um dos mais importantes para criar planos internacionales executórios tão leis como no país. Então, existem muitas entidades e, assim, a formação desses profissionais para que a gente realmente proximalize, não brinque mais o que está vendo esse caso, mas que a gente pensar nisso em oportunidades de negócios realmente menos trabalhadas. E, em frente disso, é que eu vou dando como, não é, Mariana? Sim, sim. A política traz também, do famoso, no seu soro, a logística reversa, que vai ser só cinco do produto que foi colocado no mercado. Então, tem alguns produtos cujo logístico em reversa estão obrigatórios e tem produtos como, por exemplo, as embalagens em geral, só as que, nesse caso, as partes do catálogo se importam bastante. Então, como fazer com que o que você colocou e as embalagens dos produtos que foram colocados voltam? Isso é formado nesse caso. E, neste caso específico, tem uma importância muito grande dos portadores, das operativas, da indústria, que vai comprando volta, né, a matéria prima, porque aí o que volta, o registro que volta não é único, a matéria prima para entrar no processo de novo, de produção e, no caso, por exemplo, da artes purísticas, vai voltar a usar um produto superado e pronto para ser trabalhado nas horas que a gente, nas horas, inclusive, na produção de arte. Aí, vamos falar de uma questão super importante, que são as embalagens. O brasileiro ainda é o consumidor da forma, da estética, e nós ainda compramos muito por embalagem. Ou seja, o mercado, o atrativo que existam são as embalagens. Isto, primeiro, é uma nova perna de pensar na área do que eu pensava. Mas o bacana de que toda a indústria, hoje, a indústria, ela está se preparando para esse novo mercado, estudando novas alternativas de embalagens. A gente tem hoje embalagens provenientes de mandioca, regiões da mandioca, que estão bem bastante desenvolvido, e viram embalagens, causas de olhos. Ou seja, a indústria, ela está tradicionalizando cada vez mais as tecnologias, que encade das formas de embalagens menos agressivas ao meio ambiente, e que elas possam, de uma forma ou de outra, ser reprocessadas e transformadas novamente na tela prima. Isto é fundamental. Porque, se nós compramos além da embalagem, é bom indústria, é bom indústria, é bom indústria, ou se tornecedor dessa embalagem, repensar no posicionamento desse produto no mercado. Mãe Liana, o importante é dizer que a responsabilidade não é só do catador, não é só do governo, é de cada um de nós, não é? Sim, exatamente. A Polícia Nacional do Recife, ela trouxe um conceito que é moderno, é muito importante que as responsabilidades são confiáveis. Agora, quantos nós somos responsáveis pela gestão, pelo financiamento dos seus adultos? Nós, como cidadão, o governo, a administração da privada, os empresários, todos temos responsabilidade pela gestão adequada e ambientalmente correta do domínio. Dentre essas responsabilidades, está a responsabilidade do poder receber e receber de volta às embaragens, até a questão da logística reversa? Sim. Sim. A logística reversa foi pensada durante duas questões de responsabilidade. Então, o que é a logística reversa? É um conjunto de ações que vão ser empreendidas para retornar o produto ao setor empresarial, para esses produtos, que eles chamam de indústrias, na verdade, como matérias-primas, que vão ser reinseridas no ciclo de produção. Você economiza a extração de novas matérias-primas, você recicla, você reutiliza e, com isso, isso condensa ou exagrega toda parte dos conceitos e das ações que devem ser entendidas na gestão do uso de forma. Você acredita, Drássio, que as pessoas são mais conscientes? Eu acredito. Eu estou muito orgulhosa de ser graduada nesse momento. Nós fizemos, inclusive, uma saudade no docente. Quase 70% dos empresários não estão bastante preocupados com essa questão. Isso é uma gala que nós estamos. Muito obrigada pela presença de você aqui no nosso programa. Obrigada, Diana. Se nós ficarmos práticos nessa semana que vem, a gente vai se encontrar em mais ou menos um ambiente por inteiro. Se você está precisando de algo sem buscar, anote para nós sobre isso. Não é mesmo. Por então, é o arroba-os e 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 o arroba-os.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!